Ah, a vista da magnífica daqui, olha só isso, linda, que vista bonita, hoje eu tenho uma missão, rei me convocou aqui por algum motivo, eu não sei porque ele quer um assassino profissional aqui, porém ele quer falar comigo, vamos lá, eu quero saber o que o rei quer, porém eu não vou entrar pela porta da frente, na verdade eu vou entrar, técnica de assassinato, espionagem, ninguém vai perceber que um assassino entrou no castelo, E eu posso acabar até mesmo com o rei, eu vou fazer ele pedir clemência diante da meia, cadê ele, mas que demora, eu contratei ele e não aparece até agora, preciso, eu tenho um horário marcado, ai, pra que que eu vou confiar nesses assassinos que eu tenho que parar? Fica parado, fica parado do pilantra, isso, perfeito, atrás de você ainda é mais um passo, senão eu te mato. Ah, você chegou, olha que vem, que demora, cheguei, quais são as horas? Demora, hein, eu encontrei você aqui, assim, 10 minutos atrás, 10 minutos atrás, é que eu tava ocupado. Tá, tudo bem, não importa, eu preciso que você tome conta da minha filha, me leve ao reino norte. É, você tá pedindo para o assassino proteger a sua filha, é um pouco conveniente. Você não tem, você não tem, cavaleiros profissionais que trabalham nessa função? Eu tenho cavaleiros para entrar no beco. Ah! O assassino é capaz de entrar no beco. O assassino não tem dó, não tem compaixão, não tem amor, não tem nada, não tem sentimento nenhum. Então consegue matar qualquer um que pela frente. Tudo bem, meu rei. Eu só ofereço 10% do reino. 10%? É uma bagatela gigantesca, né? Tudo bem, eu só vou ter que proteger do outro reino, né? É só isso. Sim, levar ela até o outro reino. Tá, aí. A sua filha, ela... Lá lá embaixo, no jardim. Lá embaixo? Vamos saber. Tá, eu vou precisar conversar com ela antes de... A sua espera. Ah, tá aqui 20 minutos, a gente parte. Tudo bem? Pois é, se você machucar ela, eu corto a tua cabeça. Eu sei que você tá aqui por perto. Se machucar ela, você vai fazer o quê, rei? 100 mil guardas atrás de você. Ah, você sabe que eu posso dar conta de 100 mil guardas? Você sabe que eu sou capaz disso? E se eu quisesse te matar? Com o resto, 100 mil guardas. Se eu quisesse te matar aqui agora, eu te mataria, não é mesmo? Lico reino irá atrás de você. Ah, pode matar. O reino só tem aliados em volta de reino. Eu quero ganhar dinheiro, eu tô precisando de dinheiro. Então... Se você quer ficar vivo, faça isso por mim. Você fica livre. Tá bom, eu vou indo nessa. A sua ficha tá bem preta, então... Bom, eu vou indo nessa. Falou, rei. A gente se vê por aí. Beleza, agora eu preciso achar aquela garota. Onde será que ela tá? Onde será que tá aquela princesa? Ai, cadê esse guardão? Ai, meu Deus, que emprestável. Já tá demorando muito. Tá, ok. Papai! Oi, princesa. Que coisa horrorosa. Ah, você é o tal guarda e assassino não sei o que, não sei o que lá? Sim, na verdade é um assassino profissional. E é bom você ter respeito comigo. Profissional, ué? Sim, profissional. Tá bom, vambora que eu tô atrasada. Não, 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 vambora não. Ué, como não? Você não vai assim. Assim como? Ai, meu Deus, meu cabelo tá feio. Não, seu cabelo não tá feio. É que tipo assim. Obrigada. É que como eu sou o assassino e eu dou as regras aqui, você não vai poder ir assim. Você vai com a roupa que eu escolher. A roupa que você, se parecer com a sua, eu não vou. Eu vou te salvar, não vou. Eu vou te salvar. Então, por favor, fecha essa roupa que eu vou te entregar aqui. Pronto. Essa roupa aqui? Aham. Mas tá, pera aí. Ai, que cheiro de batata é isso? Credo, que coisa horrorosa. Bem perfeito. Parece uma camponesa, não é? Não, eu me recuso. Uma camponesa, né? Eu me recuso a sair e as pessoas viverem desse jeito. Que coisa horrorosa. Eu vou achar que eu sou uma pobre camponesa. Mas essa é a intenção, princesa. Eu não sou. Mas você tem que ser. Eu dei descalço. Ai, meu. Bom, vamos indo nessa? Ai, vamos, né? Tudo bem, né? A gente vai dizer o quê? De cavalo. Pera aí. Não tem nem uma carruagem? Ah, carruagem? Ah, tudo bem. Eu vou mandar pra madameuzela uma carruagem. Ah, de volta. Claro que eu não vou mandar uma carruagem. Ué. Você acha que eu quero chamar atenção? Tá, eu vou pegar o cavalo e eu já venho aqui, tá? Vamos nessa, princesa. Não, olha essa coisa que machuca, viu? Ah, lá, lá. Só reclama, né? Pelo amor de Deus. Você é a mesma princesa? Eu. Ah, até porque faz. E você, princesa, faz o quê de bom nas horas vagas? Ah, eu pentei o meu cabelo, eu conto as minhas moedas de ouro, eu... durmo. Durmo? É isso. É isso que você faz sendo princesa? E falo mal também dos guardas. Ah, entendi. Tudo bem. Aham. Já eu tenho um trabalho muito empolgante. Ah, e o que você faz? Eu assassino pessoas. Tô super interessada. Ah, eu assassino pessoas e eu acabo com várias delas. Ah, sério? Nossa, que legal, viu? E você suja bastante? Faz silêncio. Por quê? Eu sinto uma presença. Ó, você não faz sil pra mim, não. Você tá sendo que você é quem? Fica quieta. Sil pra você também. Eu não fico quieta. Ninguém me cala, não. Presta atenção. Se você morrer aqui, eu vou deixar o seu corpo aqui. Eu vou morrer? Sim. Mas que tipo de assassino aqui? Não, você tá sendo pago pra me proteger. Então é bom você ficar quieta. Eu tô sentindo o instinto assassino ali na frente. Tá vendo aqueles guardas? Tô vendo. Provavelmente são capangas contratadas pra acabar contigo. Olha. O quê? Vocês são tão lindas pra morrer. Tá bom. Vamos lá, olha só. Desce do cavalo. Três, dois, um e desce. Pronto. Fica ali atrás enquanto eu acabo com eles, ok? Tá bom. Fica só olhando. Faz isso aqui. Dois grudando no meu pé e tudo. Ai, hora de usar minhas habilidades. Nossa, essa garota insuportável. Eu vou ter que ficar com ela a viagem toda. Eu tô ouvindo. Técnica de assassinato. Isso, perfeito. Tá. Dessa vez eu vou fazer uma entrada bem triunfal. Só pra me exibir um pouco pra ela. Beleza? Bem atrás de vocês, seus pangares. Vem cá. Vou acabar com vocês. Agora. Vem cá. Toma essa. Isso, isso, isso. Perfeito. Eu só preciso acabar com eles. Sobe aqui. Perfeito. Aqui, aqui. Eles estão... Tem muitos. Nossa, muito bom, viu? Tô adorando isso. Sim, é muito bom isso. Aqui, meu Deus, tem um aqui. Sim. Olha só quem tá te salvando. Sou eu, né? Então é melhor você continuar quieta. Beleza? Quer pegar aqueles outros ali? Ah, eu tô bem quieta. Beleza? Aí. Eu só preciso acabar com esses aqui. E depois acabar com esses. Beleza? Ai. Ai. A minha varra caiu. Beleza? Toma essa, toma essa. Isso, acaba com eles. Isso, isso, isso. Sobe de novo. Aí. Ai, beleza. Isso. Eu preciso acabar com aqueles outros. Eles estão ali embaixo. Eles estão quebrando vidro? Tá, beleza. Acaba com eles. Isso, 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 isso. Eles provavelmente estão indo atrás dela. Boa, parabéns, adorei. É, eu achei que foi. Eu achei que acabei com todas. Tá, agora você vai me pegando cola igual um super-herói? Agora eu vou dar um susto nela. Cadê ela? Princesa. Querido assassino de aluguel. Cadê você, princesa? Ah, você não sabe onde eu tô, é? Claro que... Não! Meu Deus, tem mais um aqui. Cadê você? Oh. Nossa. Senhor cavaleiro assassino barra de aluguel super-corajoso forte. Eu não sou um cavaleiro. Triunfante. Eu não sou... Se esconde. Se esconde. Se esconde. Acorda. Achei um assassino que eu conheço muito pelas as bandas. Muito prazer, Lorde. Eu te conheço também. Você é um cara que gosta de quebrar as riscas, né? Você literalmente é um bruta-monte. Um assassino que vale mais de 500 moedas de ouro. Ah, sim. Sou eu mesmo. Tá. Princesa, se esconde que esse cara é mais forte que eu. Eu tô escondida, meu filho. Ah! Beleza. Tá, eu preciso enganar ele. Encontre ele! Preciso da gente enganar ele. Isso, sobe aqui. Perfeito. Oh, Lorde, vamos fazer o seguinte, Lorde. Eu acabo primeiro com os seus caras, aí depois eu acabo contigo. Pode ser? Cadê você? Ah, essa é a minha técnica de assassinato? Você não tá sentindo o meu destino assassino, Lorde? Não, né? Você não me vê, né? Já está logo, por isso mesmo. Não, claro que não. Quando você menos perceber, Lorde. Estou atrás de você! Ah! Eu vou brincar com minhas presas. Toma essa! Beleza. Vem aqui! Beleza? Aí. E essa aqui? Toma! Me briga, que nem é um assassino de verdade. Tá bom! Vamos brincar um pouco. Esse cara, ele é forte. Ele só treina uns músculos. Ele não usa nem um pouco a mente. Eu posso quebrar esses bracinhos seus. Vou usar duas Smokes pra tentar distrair ele. E nessa eu vou tentar apanhar ele pelas costas. Vai ser isso. Aqui, Lorde. Vem cá. Tá. Venha lutar. Tá. Vou usar um pouco o mesmo com o Nai. Isso, isso. Perfeito. Com o Nai, com o Nai, com o Nai. Essas faquinhas não serve pra... Ah, você não vai logo esse negócio. Não aguenta mais ficar aqui dentro da sua casa pedida. Aham. Aí. Foi. Vem aqui! Isso. Agora eu preciso acertar o pescoço. Três, dois, um e... Toma essa! Olha só, Lorde. No caso, a sua armadura, ela tinha uma brecha. Menos meu pescoço. Então, bem cuidado da próxima vez, viu? Hello! Estou aqui! Ah, essa garota me dá nos nervos. Cadê você? Duvido você mexer, gente. Você é um bom assassino. Eu consigo sentir o instinto de um assassino, mas não de uma princesa! Ué, qual o problema? Não consegue me encontrar? Ah, eu sempre consigo encontrar. Ah, cadê? Cadê, cadê? Meu Deus, está frio! Está bem frio! Está muito frio! Está frio! Se eu te encontrar, eu posso te fazer um corte? Um corte? Está maluco? Você está dizendo que eu sou o quê? Um pedaço de carne? Sai daí! Ah! Que tonto! Ai, meu Deus! De onde você veio? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não vai mais isso! Vem logo! Ai, meu Deus! Você te assustou mesmo? Eu acho que eu vou chorar! Tudo bem, a gente precisa sair daqui! Tá bom! A gente vai sair! Vem, vou buscar o cavalo, vem! 3, 2, 1 e vai! Tá bom, vou buscar o cavalo! Agora, princesa! Conte mais só pra você! Ai, não sei! Estou me recuperando desde o choque! Ah, sim, entendi! Ver a sua cara feia do nada é bem assustador, tá? Eu não sou tão feio assim, até que eu sou um assassino nobre! Eu acabei com ele sem ele sentir nobre! Dá pra você andar mais devagar, por favor? Você tem carteira? Tá bom! Por acaso... Obrigada, estou ficando tonto! Cavalo! Ai, peraí! Querido assassino de aluguel! Eu me chamo... Na verdade, eu não posso falar minha identidade! Não, peraí! Volta aqui, volta pra trás! Vem pra trás, vem pra trás! Vem pra trás! Pra trás? É, eu quero muito isso aqui! O quê? Ali, ó! Aquele passarinho! Aqui! Você quer um passarinho? Eu quero, por favor! Tá bom, desce! Desce! Tá bom! E aqui? Oi, cuti-cuti! Posso levar ele embora? Pode! Leva, né? Tudo bem! Ele vai seguir você agora, pelo resto da vida! Venha! Tá, ok! Continuando a nossa conversa, presta atenção! A gente precisa mais rápido! Aham, sim! A gente não vai parar pra dormir! Ah, o quê? Por quê? Sim, a gente não vai parar pra dormir! Mas eu quero dormir! Eu tô com sono! Tudo bem! Eu tenho uma ideia! A gente pode dormir em um local! Que local? É, eu tenho um esconderijo! É uma caverna! A gente vai dormir lá! Ai, meu Deus! Esse dia não podia piorar! Só que fica daqui duas horas! Duas horas? Sim! Acabou o cano! Então, por favor! Feche a matraque e fique quieta! Eu vou tentar!